Fala pessoal, muito bom dia! Eu sou André Moraes, analista de investimentos e hoje mais uma vez a gente vai falar sobre Stop. Na verdade, em alguns vídeos anteriores aí eu falei sobre Stop explicando exatamente a importância do seu uso, para que a gente tenha um bom retorno de investimento no longo prazo, com operações baseado em análise técnica, uma das variáveis que sempre a gente precisa calcular exatamente qual o tamanho do Stop, quanto que a gente vai perder se estiver errado, para que a gente possa inclusive medir se o retorno de investimento que a gente teve no final de um período é um retorno de investimento adequado. Faltou, acho que, explicar como é que coloca o Stop, tá? E isso nem é tão importante. Eu acho que o mais importante é você ter um método exatamente de colocação de Stop. E existem vários. Eu vou explicar um pouco como é que funciona o meu método, tá? Já peço de antemão que se gostarem do vídeo, deem o like. Se não estão inscritos no canal, se inscreva, clique no sininho para ativar a notificação. Dessa forma, sempre que tiver um vídeo novo, você será avisado. Existem várias formas de colocar Stop. Eu prefiro sempre observar topos e fundos para colocação todos esses topos. Eu gosto muito da teoria mais básica do mercado, da análise técnica, na verdade, que é a teoria de Dow, que fala que, na tendência de alta, os topos e fundos são sempre ascendentes. Na tendência de baixa, os topos e fundos são sempre descendentes. Ora, eu só quero ficar comprado em determinado mercado, em determinada ação, enquanto a gente tiver tendência de alta. Portanto, os topos e fundos precisam ser ascendentes. Geralmente, quando um fundo é rompido, a gente tem uma mudança de tendência, ou pelo menos não tem mais um indício da tendência de alta, que é um fundo ascendente. Então, os meus stops estão, quando estou comprado, sempre nos fundos anteriores do gráfico que eu tiver estudando. Daqui a pouco eu já falo quais são os tempos gráficos que eu utilizo para colocação e mudança de Stop. Da mesma forma, quando eu estou vendido, e se eu estou vendido é porque existe uma tendência de baixa, porque eu opero tendência, o topo anterior, para mim, é um ponto importante, porque na tendência de baixa, os topos e fundos são descendentes. Se um topo é rompido, não tem mais um indício da tendência de baixa e, portanto, eu caio fora da minha operação. Então, se comprado, o meu stop está sempre no fundo anterior e, se vendido, o meu stop está sempre no fundo anterior. Dependendo do perfil, o tempo gráfico que você vai utilizar pode mudar. Por exemplo, para operações Swing Trade, eu gosto muito de observar essas mudanças de Stop e também a colocação de Stop no fundo e no topo do gráfico de 60 minutos. é o gráfico que me dá um tamanho de Stop adequado. Em média, 5% é o tamanho do meu risco em uma operação Swing Trade. E em operações Day Trade, eu gosto muito de utilizar o gráfico de um minuto para definir exatamente qual é o topo e o fundo importante para a colocação do Stop. Eu vou dar um exemplo aqui do que seria o Swing Trade, colocando um gráfico aqui que eu estava observando agora de manhã. E eu percebo aqui que log 3 é um gráfico bonito, um gráfico de tendência de alta, alguma coisa mais ou menos assim. Ela veio uma subida muito forte, passou por um tanto de correção e está subindo de novo. Então, provavelmente, no rompimento do topo, eu vou pensar numa compra e aí quando eu faço essa compra, eu vou pensar no meu Stop nesse fundo, que para mim é nada mais, nada menos do que o fundo do gráfico de 60 minutos. Este é o fundo que eu utilizo para colocar os meus stops. Agora, só para mostrar para vocês aqui no exemplo, além de pensar, por exemplo, eu vou comprar aqui no rompimento de um topo qualquer. E aí o meu Stop está onde? Abaixo do fundo. Por quê? Na tendência de alta, os topos e fundos são ascendentes. Então, se o mercado fez isso, veio aqui, rompeu esse topo, os topos e fundos são ascendentes. Se ele voltar e fizer novo fundo, não tem mais tendência de alta. Eu não quero mais ficar na operação. Eu quero cair fora. Então, quando eu compro na tendência de alta, portanto, o meu alvo está lá em cima, por exemplo, o meu Stop está aqui no fundo anterior. E aí, é claro, o mercado trabalha, vai lá, sobe, desce, ele nunca vai em linha reta, sobe, desce. Quando ele rompe esse topo anterior, deixando um fundo mais alto do que o fundo anterior, é esse o fundo que passa a ser importante. Então, a partir daí eu vou fazendo a modificação dos meus stops, sempre observando os fundos mais altos, os fundos anteriores, até que em algum momento o preço ou chega no meu alvo ou chega no meu Stop e aí a operação acabou. Então, quando comprado, os meus stops estão sempre nos fundos anteriores. E, para o meu perfil, eu gosto do gráfico de 60 minutos para as operações swing trade. Não faço muita coisa no day trade, mas se faço, eu uso o gráfico de um minuto. Na venda, pessoal, acontece o inverso. Se a tendência é de baixa, o meu Stop está sempre acima do topo anterior. Então, digamos que eu queira, por exemplo, vender esse papel aqui em algum ponto, que eu entendo que a partir dali teremos tendência de baixa. Onde está meu Stop? Está acima do topo anterior. Por quê? Porque se o preço aqui descer e depois romper esse topo, não tem mais tendência de baixa. Se não tem tendência de baixa, não tem porquê eu ficar vendido. Aí, a partir do momento que o preço que eu vendo, o meu Stop é colocado, o meu alvo está lá embaixo, aí é deixar o preço trabalhar. Nesse caso, o preço cai, sobe, deixa um topo aqui. Quando este fundo é rompido, este topo está confirmado, o meu Stop sai daqui e vem para este novo fundo que está, esse novo topo, perdoe, que está exatamente aqui. A partir daí, se romper esse topo, não tem mais tendência de baixa. O mercado continua trabalhando, desce, sobe, deixa um ponto nessa região. A partir do momento que rompe o fundo, você vai lá mudar o seu Stop para um centavo, dois centavos acima do topo anterior, até que em algum momento o preço ou chega no teu alvo ou chega no teu Stop. Então, essa é a minha forma de mudar, não só de colocar, mas também de mudar Stop ao longo do tempo. Como eu falei, existem outras tantas formas. Por exemplo, você pode, quando você tem uma carteira de ações, mudar o seu Stop se baseando em gerenciamento de risco. Faço muito isso, inclusive, em alguns momentos de mercado onde a gente não tem tendência bem definida. Você pode usar alguns indicadores que vão te dizer os melhores pontos de Stop. Você pode usar outra técnica, por exemplo, colocar Stop se você está comprado abaixo de uma média móvel ou se você está vendido acima de uma média móvel. Enfim, não importa qual técnica você vai utilizar. O que é importante é saber que qualquer trade system, qualquer boa estratégia, precisa de um ponto de Stop, ou seja, precisa de um ponto onde você admite que acabou a operação. Perfeito? Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço e até o próximo. Tchau!